Olá cinéfalos e séries maníacos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Sabe quando aquele filme começa e logo de cara aparece a legenda? Baseado em fatos reais? Pois é, isso é uma isca que eu sempre mordo. Agora você imagina se for uma história recente em que acompanhamos toda ela pela mídia. Aí já era, ficou curioso? Fica comigo que eu te conto. Oi Rick, soube o que aconteceu na Tailândia? Uns meninos ficaram presos numa caverna. Estamos na lista dos mergulhadores de resgate. É só uma caverna turística. É, parece fácil, mas o Vernon diz que quando está alagada ela é impossível. Treze Vidas, o resgate, narra a história real de um esforço global para resgatar um time de futebol infantil que ficou preso em uma caverna na Tailândia. Doze meninos, mais o seu treinador. E esse filme está na Prime Video. Depois de uma forte chuva, os meninos e seu técnico ficam reclusos e quase submersos dentro de uma espécie de covil subterrâneo, onde basicamente não tinham saída ou o que fazer para se salvarem. Foram 18 dias até que todos pudessem sair. Os experientes mergulhadores Rick e John e os demais envolvidos levavam até mais de sete horas para fazer um percurso super apertado. Com os cilindros de oxigênio nas costas e desviando de estalactites e estalagmites, o desafio ficou ainda maior, já que o objetivo era resgatar crianças por todo um trajeto desgastante, física e emocionalmente. Logo no início do filme, vemos um pouco da dinâmica dos familiares e os próprios meninos indo para a aventura na caverna. Mas logo fica claro que o foco aqui é no resgate. Em todos os detalhes dessa manobra incrível. Nesse sentido, o que se desenrola é uma verdadeira operação de guerra para descobrir uma maneira de resgatar os meninos. A forma como os voluntários foram chegando e se unindo à comunidade para esse esforço conjunto, os mergulhadores, em especial um grupo britânico, as famílias, a crença religiosa, os políticos, tudo isso vai convergindo para um único objetivo. Não apenas as ações técnicas, como também o sustento da fé, foram fundamentais para que tudo funcionasse de forma perfeita. E é sério, gente, não se surpreenda se você se pegar no sofá, segurando a respiração a cada mergulho. Você vai nessa junto com eles, é muita atenção. Aliás, é importante mencionar que a decisão de filmar, utilizando o idioma local, atores tailandeses, isso foi um tijolinho a mais para manter a veracidade daquilo que a gente estava vendo. E é inegável a resiliência dos meninos encontrados ainda vivos após 10 dias. Além das dificuldades técnicas. Porque, lembre-se, são crianças de 10, 12 anos que precisariam nadar e mergulhar por horas até a saída. Como? Como eles fizeram isso? Aí que entra a engenhosidade e a criatividade de toda essa equipe de resgate envolvida. Mesmo porque, alguns desses detalhes, eu não me lembro de ter sido divulgado na mídia. Então, não vou falar mais para não dar spoilers. Mas uma coisa é certa. A tensão vai te deixar preso no sofá. Sem mais delongas, a pergunta é... Pode ver sem medo? A história é forte, angustiante e heróica. E mesmo que você já saiba o desfecho, continua sendo um filme muito interessante. Um suspense real. Temos o retrato de um resgate incrível. Com muitos detalhes. E a valorização dos atos e das pessoas envolvidas nele. É um entretenimento de qualidade durante as quase 3 horas de filme. E não pense que você não vai conseguir ver, não. Você não vai piscar e tirar os olhos da tela até o fim. Aliás, essa história é tão fascinante que existe uma outra produção em formato de minissérie, na Netflix. Chamada O Resgate na Caverna Tailandesa. E aí? Se você já assistiu alguma dessas versões, me conta aqui nos comentários o que você achou. Qual delas você mais gostou? E se quiserem saber mais sobre filmes, séries e até colecionáveis, passa lá no meu blog. Endereço aqui na descrição. Então é isso. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, pessoal! E aí? E aí? E aí?